Fala, queridos, da segunda série. Tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 1. E nós daremos continuidade ao nosso assunto de análise combinatória. Nossa aula de hoje é sobre arranjos. Gente, eu vou sempre frisar com vocês a seguinte coisa. Nós estamos numa sequência de vídeos aqui sobre esse assunto, que é a análise combinatória. Então, análise combinatória, eu acho que talvez até mais do que outras disciplinas, a gente precisa ter um desenvolvimento progressivo. Se vocês não entenderem os assuntos iniciais, fica um pouquinho mais complicado de entenderem os assuntos posteriores. Então, assim, se você não assistiu principalmente para essa aula de hoje, a nossa primeira aula de análise combinatória, que a gente falou de fatorial e do princípio fundamental da contagem, eu recomendo que você volte, assista primeiro aquele vídeo para depois assistir essa aula, ok? Apesar de a gente não precisar sempre usar o princípio fundamental da contagem, a gente ter as famosas fórmulas aí que nos auxiliam e deixam as coisas um pouquinho mais rápidas, a minha maneira de trabalhar com vocês é sempre mostrando de onde essas fórmulas vieram. Então, é de extrema importância que vocês entendam o princípio fundamental da contagem, ok? Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, vou definir com vocês o que é que vai ser um arranjo simples. Que tipos de problemas são esses que a gente vai chamar de arranjo, ok? Normalmente, eu faço o contrário com vocês, eu dou o exemplo. E aí, no final, eu falo que aquela fórmula a gente chama de tal coisa. Mas hoje eu achei que, se a gente definir primeiro, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês diferenciarem dos outros conceitos que a gente já aprendeu. Então, o que vem a ser um arranjo simples? A gente vai chamar de arranjo simples de N elementos distintos tomados, P a P. Então, é assim que a gente vai chamar o arranjo, ok? O que vai ser esse arranjo? Todo agrupamento ordenado, formado por P elementos, é escolhido entre os N elementos dados. Professora, eu não entendi nada do que está escrito aqui. Vamos traduzir e resumir o que está escrito aqui, ok? No arranjo simples, a gente vai ter um grupo com N elementos, ok? A gente tem N elementos, N objetos, N pessoas, N elementos em geral. E aí, desse grupo que tem N elementos, a gente quer escolher apenas alguns. Que eu estou chamando aqui de uma quantidade P. Então, está vendo? A P é menor ou igual a N. Porque se eu tenho um grupo, por exemplo, de 5 pessoas, eu posso escolher as 5. Ou eu posso escolher 4 pessoas entre elas, ou 3, ou 2, ou 1. Eu não tenho como escolher nada além do que o meu número N de elementos. Então, por isso que o P é menor ou igual ao N. Mas, em geral, o P vai ser menor do que o N. Quando o P for exatamente igual ao N, provavelmente a sua questão vai ser sobre permutação, que é uma coisa que a gente já falou, ok? Então, em geral, o que é um arranjo simples? Eu tenho um grupo com N elementos e eu quero escolher P elementos desse grupo. E aí, eu quero calcular o número de maneiras diferentes de eu escolher P elementos dentro desse grupo com N elementos. Por isso que a gente colocou aqui. Chama-se arranjo simples de N elementos distintos tomados P a P. Então, P é o número de elementos que eu escolho. Ok? Coloquei aqui um resuminho. O que é importante no arranjo? Você quer escolher P elementos num total de N elementos. Porém, tem uma outra coisa de extrema importância nessa definição, que é essa palavra aqui, de forma ordenada. Está vendo que a gente colocou aqui? Todo agrupamento ordenado. Então, essa escolha, ela tem que ser ordenada. Ou seja, se eu tenho um grupo com N elementos, não basta eu escolher P elementos desse grupo. Eu vou escolher de maneira ordenada. Ou seja, faz diferença quem eu escolho primeiro, quem eu escolho segundo e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, primeiramente, eu coloquei um exemplo aqui, mas eu quero que vocês saibam que primeiro eu vou fazer a partir do princípio fundamental da contagem. Como a gente faria essa questão se a gente não tivesse essa aula até agora de arranjos, ok? Então, vamos lá. Em uma prova de resistência, existem cinco competidores e três deles serão premiados. De quantas formas distintas os ganhadores das medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, podem ser posicionados. Então, notem. Eu quero primeiro que vocês entendam o enunciado de forma que vocês associem com aquela definição que eu dei de arranjo. Vocês percebem que tem cinco competidores e três deles serão premiados? Ou seja, eu tenho um grupo com cinco pessoas, cinco competidores, e desse grupo eu vou ter que escolher três dentro desse grupo para que esses três sejam premiados. Então, a gente viu a primeira parte da definição de arranjo. Eu tenho um grupo com N e eu estou tomando P elementos. A outra parte que diz que essa escolha tem que ser feita de maneira ordenada. E é onde a gente consegue ver isso nessa questão? Aqui onde ele diz que os ganhadores vão ter medalhas de ouro, prata e bronze. Concorda que se você tem três pessoas premiadas, mas se a primeira ganha ouro, a segunda ganha prata, a terceira ganha bronze. Ou, por exemplo, se a terceira ganha ouro, a segunda bronze e a primeira prata faz diferença? São configurações diferentes. Então, a nossa ordem importa nesse problema, ok? A ordem com que a gente escolhe os elementos dentro daquele conjunto faz diferença no meu resultado, ok? Então, vamos tentar resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Lembra que a gente dividiu o nosso problema numa tomada de decisões? Uma sequência de decisões? Então, eu fiz isso aqui. A gente poderia, por exemplo, ter uma decisão de número um, que é escolher a pessoa que receberá a medalha de ouro. A segunda decisão poderia ser escolher a pessoa que receberá a medalha de prata. E terceira, escolher a pessoa que receberá a medalha de bronze, ok? Então, se a gente tem cinco competidores em geral, de quantas formas diferentes nós podemos escolher um para receber a medalha de ouro? Cinco, né? Nós temos cinco competidores disponíveis. Dado que a gente já escolheu quem vai receber essa medalha de ouro, quantos sobram para poderem receber a medalha de prata? Quatro. E a medalha de bronze? Três. Então, se a gente for seguir o nosso raciocínio anterior, a gente faria o seguinte. Pelo princípio fundamental da contagem, basta que a gente multiplique esses três valores e a gente encontrar 60 formas diferentes, ok? Então, esse aqui é um método de resolução, está correto. Não tem problema nenhum em fazer assim. Na verdade, eu até prefiro que vocês entendam que o problema é feito dessa maneira, ok? Só que a gente agora vai aprender um jeito de generalizar esses tipos de problemas que a gente já combinou que são arranjos, que são aqueles em que a gente tem um grupo e vai escolher alguns elementos de maneira ordenada. Olha só. Concorda que a nossa resposta ficou assim? Cinco vezes quatro vezes três. Vê se isso aqui não é a mesma coisa que eu escrevi isso. Cinco vezes quatro vezes três, eu multipliquei em cima e embaixo por duas vezes um. Então, eu não alterei o meu valor, concorda? Isso que está escrito do meu lado direito é a mesma coisa do que está escrito do lado esquerdo, porque esse duas vezes um eu posso cortar com esse duas vezes um e dá exatamente o valor que eu tinha no início, ok? Então, eu acrescentei alguns números aqui, multipliquei em cima e embaixo, mas eu não alterei. Isso aqui continua dando 60, ok? E aí, o que acontece aqui em cima? Cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um, não é o cinco fatorial? E duas vezes um é dois fatorial, certo? Mas vê se eu não posso escrever dois fatorial dessa forma. Cinco menos três fatorial. Porque cinco menos três dá dois fatorial. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Está vendo aqui em cima e embaixo apareceu o número cinco? E depois ficou aparecendo o número três? O que esses números têm em comum com a minha questão? Não é exatamente os números de competidores, está vendo? Eu tinha cinco competidores e eu queria escolher três. Então, isso não é coincidência. Esse número que vai aparecer tanto em cima quanto aqui na frente do meu parênteses é o número total, é o número de elementos do meu conjunto. Esse valor que eu tenho que retirar aqui no final é o número de escolhas, é o número de coisas que eu quero escolher dentro do meu conjunto. Então, isso aqui não é coincidência. Isso aqui sempre vai acontecer. Então, a gente pode fazer o nosso problema dessa maneira ou a gente pode montar direto essa fórmula aqui, ok? Eu vou generalizá-la com vocês mais à frente. Então, só para a gente poder definir nomenclaturas. Como que a gente vai chamar um arranjo simples? Qual que vai ser a nossa sigla, ok? A gente vai indicar o número total de arranjos simples por A, N, P ou A, o P lá em cima e o N aqui embaixo. O que isso significa, professor? Significa que nós vamos tomar um arranjo de N elementos tomados P a P. Aquela definição que a gente já conversou. E as duas maneiras são corretas, ok? A gente pode escrever tanto assim como um em cima do outro. A gente lê da mesma forma. Arranjo de N elementos tomados P a P. Então, toma cuidado com essa nomenclatura aqui para vocês colocarem na ordem certa, ok? O N, que é o meu maior valor, que é o valor do meu número de elementos total, do meu conjunto, ele vem na frente e ele vem embaixo, ok? Aí vocês podem decidir qual das duas nomenclaturas usar. É importante saber as duas, porque em algumas questões ele pode colocar uma dessas nomenclaturas. Então, vocês têm que saber do que a gente está tratando. E aí, professora, como é que a gente vai definir aquela fórmula lá, então? Dessa maneira, ó. Lembra que a gente fez um arranjo de cinco elementos escolhendo três? Aí ficou cinco e cinco menos três. Então, aqui a gente generalizou. Lá o meu número de elementos era cinco. Aqui eu estou chamando o número de elementos de N. E lá eu escolhia três. Como eu não sei quantos que eu quero escolher agora, eu coloquei P e aí fica N menos P. Então, essa é a fórmula para a gente calcular arranjos. Arranjos simples, ok? Novamente, eu quero frisar a importância de vocês saberem fazer esses problemas pelo princípio fundamental da contagem. Se vocês quiserem fazer daquele jeito, não tem problema. Eu até acho que vai até mais rápido em algumas situações. Mas a formulinha é essa. Então, vamos a mais um exemplo. O exemplo de número dois. Em uma sala de aula com 18 alunos, haverá uma eleição para presidente e para vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Note novamente. A gente pode fazer uma correlação com aquela definição de arranjos que a gente viu lá no início. Por quê? A gente tem um total de 18 alunos e a gente tem que escolher quantos. Dois, concordam? Um para ser presidente e outro para ser vice-presidente. E a ordem que eu escolho, esses dois alunos, faz diferença. Porque se eu for presidente e o Joãozinho for vice-presidente, é diferente do Joãozinho ser presidente e eu vice. Ok? Então, a gente tem um conjunto com 18 alunos e a gente quer escolher dois de forma ordenada. Por isso, é um arranjo. Mas, novamente, eu vou fazer essa questão sem utilizar a definição de arranjo. Apenas utilizando o princípio fundamental da contagem. Olha, a primeira decisão que a gente poderia tomar é escolher o aluno que será presidente. E a segunda, escolher o aluno que será vice-presidente. Ok? Eu escrevi errado aqui, mas aí você conserta aí. Vice-presidente. Beleza? E aí, de quantas maneiras a gente pode escolher um aluno para ser presidente? Dezoito, porque nós temos dezoito alunos ao todo. E de quantas maneiras nós poderíamos escolher um aluno para ser vice-presidente? Dezessete, porque nós não podemos ter o mesmo aluno sendo presidente e vice. Ok? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, basta que a gente multiplique dezoito vezes dezessete. E nós encontraremos trezentos e seis formas. Vocês conseguem ver que a resolução é bem simples? A gente basta multiplicar dois valores, ok? A outra forma de fazer isso é pela fórmula. Quem gosta de fórmulas, vamos aplicar. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar aqui? A fórmula de arranjo, porque a gente já viu que se trata de uma questão de arranjo, ok? E aí, quem é o N nesse caso? N é o número total do meu conjunto, ou seja, dezoito. E quem vai ser P? P é a quantidade de alunos que eu quero escolher. Dois. Então, a nossa continha vai ser dezoito, escolhe dois. O que eu quero destacar para vocês aqui é aquele negócio que eu falei, que o N é sempre o número que fica embaixo se a gente for usar essa nomenclatura, está vendo? Então, a gente não vai utilizar essa sigla, mas sim essa, beleza? Então, fiquem atentos aí. Então, a continha continua a mesma. O dezoito fatorial sobre dezoito menos dois. Por que dois, professora? Porque eu estou escolhendo duas pessoas dentre as dezoito. Então, agora a gente vai fazer a continha. Aqui dá dezoito. Dezoito menos dois dá dezezeis fatorial. E aí, a gente pode abrir esse dezoito fatorial até chegar no dezesseis, que é isso que está aqui embaixo. Dezoito vezes dezessete vezes dezeis fatorial. A gente corta esse dezeis com esse. E nós chegamos finalmente no dezoito vezes dezessete, que era essa conta que a gente tinha feito aqui anteriormente, ok? Então, nós temos aqui as duas maneiras que vocês podem tratar as questões de arranjo. Quem quiser fazer por sequência de decisões, pode estar correto. E quem quiser fazer por fórmulas, também. Eu só acho importante vocês entenderem o processo para chegar na fórmula. E também acho importante vocês saberem a fórmula, porque em algumas questões nós vamos precisar da fórmula, ok? Então, agora eu vou fazer algumas questões da apostila com vocês. A questão número um dos exercícios conceituais diz o seguinte. A solução da equação A, N, 3. Como é que a gente lê isso aqui? Arranjo de N elementos tomados 3 a 3. Ou seja, eu tinha um grupo com N coisas e eu quero escolher 3 coisas lá dentro. igual a 4 vezes o arranjo de N elementos tomados 2 a 2, E. Então, o que a gente pode fazer? Essas duas parcelas, esse A, N tomado 3 a 3 e esse aqui 2 a 2, a gente consegue abrir ele porque nós conhecemos a fórmula, ok? Então, nesses casos aqui seria importante saber qual é a fórmula de arranjo. Então, como que a gente pode abrir esse primeiro membro? Vamos olhar aqui, lembra da formulinha de arranjos, ok? É N, 3. O N é o cara que vai em cima e aqui no início. E o P é o segundo cara da minha fórmula. Então, eu vou ficar com N fatorial dividido por N menos 3 fatorial. E a gente pode fazer a mesma coisa para esse outro cara aqui. A N 2 a 2 é N fatorial sobre N menos 2 fatorial. Como N a gente não tem, a única coisa que a gente fez foi substituir o P por 3 e o P por 2, ok? E agora a gente pega essas frações que nós encontramos e a gente substitui nessa equação aqui da nossa questão, ok? Então, a primeira parcela aqui é N fatorial sobre N menos 3 fatorial igual a 4 vezes N fatorial sobre N menos 2 fatorial, ok? Eu só substituí esse primeiro membro aqui e esse segundo aqui e a gente manteve o número 4 entre eles, ok? Então, agora é só resolver continhas com o fatorial. Por isso que eu disse que a nossa aula de número 1 lá de análise combinatória é importante. Nós vimos como fazer esse tipo de cálculo. O N fatorial tem dos dois lados, então a gente pode cortar. E aí a gente chegou nesse cara aqui, ó. Como a gente cortou N fatorial com N fatorial, aqui ficou 1 e aqui também. E aí 4 vezes 1 deu 4, por isso que ficou 4 aqui em cima, beleza? Agora a gente pode multiplicar cruzado, ó. 1 vezes N menos 2 fatorial dá N menos 2 fatorial. 4 vezes N menos 3 fatorial, coloquei do lado direito. E aí a gente tem que escolher... Lembra, a gente sempre pega o maior e vai subtraindo no fatorial, não é? Então a gente pega esse N menos 2, subtrai o 1. Menos 2 dá menos 3. Então N menos 2 vezes N menos 3 fatorial é igual a 4 vezes N menos 3 fatorial. Gente, isso aqui é muito importante. Algumas pessoas têm dificuldade de abrir esse cara quando tem uma variável N. Pensa o seguinte, se fosse 5 fatorial, você não ia abrir 5 vezes 4? Então é só você ir subtraindo 1. É sempre subtraindo 1. Então a gente não tinha menos 2, quando dá menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Lembra lá do nosso fundamental, né? A gente repete o sinal e soma os dois. Então dá menos 3, ok? Então é a mesma ideia de quando a gente faz com números. Se fosse 8 fatorial, ia ficar 8 vezes 7 fatorial. Aqui é N menos 2, então N menos 2 vezes N menos 3 fatorial. E aí a gente pode cortar esse N menos 3 fatorial de um lado com N menos 3 fatorial do outro. E aí só sobra o N menos 2 desse lado e o 4 desse lado aqui. Então basta passar esse menos 2 que está negativo para o outro lado positivo. E nós encontraremos que o nosso N é igual a 6. Resposta da nossa questão é letra B. Nossa questão de número 2. Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor dessa escola? Bom, essa questão se parece muito, é muito similar. Eu diria até igual, a menos dos nomes, assim, né? Daquele exemplo que nós fizemos. Então eu vou fazer direto isso daqui, ok? A gente vai usar a nossa fórmula de arranjo. E a gente tem 8 candidatos e a gente quer escolher 2. E importa a ordem em que esses candidatos são escolhidos. Então é arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. E a gente já viu como é que faz essa continha. A gente vai ficar com 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Esse cara aqui embaixo dá 6 fatorial. E aí a gente vai diminuindo, fatorando esse cara aqui até chegar no de baixo. Dá 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Podemos cortar esses dois fatores. Encontramos 8 vezes 7 que é 56. Logo, nossa resposta é letra B. Questão de número 3. Em uma sala há 5 cadeiras e 7 pessoas. De quantos modos diferentes pode-se organizar 5 dessas 7 pessoas mais 5 cadeiras? Então, novamente, nós temos quantas pessoas no total? 7. Nós queremos escolher 5 delas para sentar nas 5 cadeiras, ok? Então, repetindo o mesmo processo. E é importante vocês tomarem cuidado de perceber que faz diferença a ordem com que nós escolhemos essas pessoas, ok? Porque ele quer saber de modos diferentes que você pode organizar essas 5 pessoas. Então, faz diferença a ordem que elas estão sentadas. Então, vai dar 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. 7 menos 5 dá 2. Então, a gente abre o 7 até chegar no 2, ok? E aí corta esse 2 fatorial. Com esse 2 fatorial, nós encontramos essa multiplicação que dá 2.520. Você pode parar e fazer a continha. Então, nós encontramos que a nossa resposta também é a letra D. Questão de número 4. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 não são brasileiros. Os resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações, são em número de. Então, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. É uma questão de arranjo. Isso aí eu acho que é tranquilo de vocês perceberem. Porque nós temos 9 atletas. E a gente quer escolher 3 para as 3 primeiras colocações. A gente já viu um problema sobre isso. A gente só não vai fazer 9 e escolhe 3. Porque a pergunta não é de quantas maneiras, em geral, a gente pode organizar esse pódio. A pergunta tem esse probleminha aqui. Pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações. A gente quer que pelo menos um brasileiro esteja lá. É importante vocês entenderem qual é o significado desse pelo menos. Pelo menos 1 significa que pode ter 1, pode ter 2 ou podem ter 3 brasileiros. Ok? Então, a única coisa que a gente não quer que aconteça é que nenhum brasileiro chegue às 3 primeiras colocações. Concordam? Se eu quero que pelo menos um fique entre uma das 3 primeiras, a única coisa que eu não quero que aconteça é que nenhum brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações. Então, ao invés de a gente calcular o número de chances de um brasileiro ficar no pódio, depois o número de chances de dois brasileiros ficarem no pódio, mais depois o número de chances de três brasileiros ficarem no pódio, a gente pode fazer o processo contrário. Como assim contrário, professora? Vê se faz sentido isso que eu quero propor para vocês. A gente pode calcular o número total, tudo, o número total de maneiras desse pódio ser construído, com qualquer atleta em geral. E aí a gente pode subtrair, ou seja, retirar apenas aqueles casos que a gente não quer que aconteça. E que casos são esses? Os em que nenhum brasileiro ganha. Então, se a gente fizer essa conta, todas as possibilidades possíveis, menos as possibilidades em que nenhum brasileiro ganha, só sobram as possibilidades em que algum brasileiro ganha. Ou é um só, ou dois, ou três. Conseguem entender isso? E aí, se a gente for calcular esses dois valores, fica um pouquinho mais fácil a gente resume a nossa resolução. E aí o que a gente vai fazer? Para se organizar três dos nove atletas, a gente tem arranjo de nove, três a três. Isso aqui eu estou querendo calcular esse total. Eu tenho nove atletas no total e eu vou escolher três para ganhar, independente se é brasileiro ou não. Eu só quero organizar o pódio de uma maneira geral, que esse aqui vai ser o número total de maneiras, ok? Os casos em que não há brasileiro nas três primeiras posições, ou seja, nenhum dos brasileiros está lá, com certeza, a gente pode ser organizado de arranjo de cinco elementos tomados três a três. Por quê? Porque nós temos nove atletas no total e nós temos quatro brasileiros. Se nenhum desses quatro brasileiros vai entrar no meu pódio, eu tenho nove menos os quatro brasileiros, só sobram os cinco atletas que não são brasileiros para entrarem no meu pódio. Por isso, que o número de maneiras em que nenhum brasileiro ganha, eu considero apenas os cinco atletas que não são brasileiros e escolho três para as três primeiras colocações, ok? Então, fazendo essas duas continhas aqui, arranjo de nove elementos tomados três a três e arranjo de cinco elementos tomados três a três, depois eu subtraio as duas e eu encontro a solução do meu problema. Então, é isso que está escrito aqui agora que eu falei. A gente tem que fazer essa continha, ok? E aí, como que a gente calcula arranjo de nove, três a três? A nossa formulinha que a gente já viu como é que faz, nove fatorial dividido por nove menos três fatorial. Isso dá nove fatorial dividido por seis fatorial. E aí, a gente pode ver que vai cortar esse seis fatorial com esse seis fatorial aqui embaixo. Basta multiplicar nove vezes oito vezes sete, que dá 504. E o nosso outro arranjo, arranjo de cinco elementos tomados três a três. A gente já fez essa continha hoje, dá cinco fatorial. Cinco menos três dá dois fatorial também. A gente pode cortar esse dois fatorial com esse. Sobra cinco vezes quatro vezes três, que é 60. Logo, o nosso resultado, basta que a gente diminua esses dois números. 504 menos 60 dá 444. Logo, a solução do nosso problema é a letra B, beleza? Então, galera, nossa aula de hoje foi essa. Nós vimos a definição de arranjo, vimos a fórmula, vimos como fazer esses problemas também usando o princípio fundamental da contagem. E vimos a nomenclatura, fizemos alguns exercícios. E aí eu deixei aqui um resuminho para vocês, ok? De tudo que nós vimos. Arranjos, a gente vai utilizar isso quando? São os problemas que envolvem escolha e ordenação, ok? Então, a gente vai escolher o número de elementos dentro de um total de forma ordenada. Isso é de extrema importância para vocês diferenciarem do próximo módulo que nós vamos ver. A nomenclatura. Arranjos, o n é sempre baixo, o n é o número maior, ok? Ou na frente. E a nossa formulinha, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. E aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e eu fui! Um beijo e eu fui!